Achei, achei Mão me para aqui Carbonizado aqui Tá vendo aqui a mão Agora calma aí, vamos afastar aí Afaste aí pessoal, se a gente tiver Vou fazer as imagens O pessoal do bombeiro Vou pegar uma mais grossa A nitrílica Tá dentro do bolso pequeno Por conta do Tem alguém do bombeiro aí? Vamos lá irmão, começar Tá ali, o destroço Eu acho que fica aqui embaixo Vocês tem manta para a gente abafar esse fogo aqui? Para abafar a gente estava tentando com areia Jogava para lá Mas vamos fazer o seguinte Vamos afastar o máximo de policiais Depois sai da segurança Mas vou fazer isso E a gente vai pase a... E a gente vai pagar Óu Jog así Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Um 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 O que é isso?